Olá pessoal, eu sou a professora Kerlin Norato e sejam muito bem-vindos ao nosso curso de redação na web. Um curso preparado por uma equipe de nove professores do IFMA Campus Monte Castelo. Bom, nesse primeiro momento eu queria conversar com vocês sobre como é que o nosso curso vai funcionar. Então primeiro qual seria o nosso objetivo? Bom, vocês sabem que nesse momento nós precisamos ficar em casa por causa da pandemia do coronavírus. Então já que não é possível ter aulas presenciais e no final do ano a maioria dos nossos alunos precisa fazer a prova do Enem, nós pensamos justamente nisso, em que você possa aproveitar o seu tempo estudando e se preparando melhor para construir essa proposta de redação. Então o nosso curso ele leva em conta principalmente quais são os critérios de avaliação do Enem. Como vocês já devem saber, o Enem leva em consideração cinco competências para avaliar sua redação e é baseado nisso que nós pensamos em cada aula do nosso curso. Por exemplo, na primeira aula nós vamos trabalhar com a primeira competência, que é aquela que foca justamente nos aspectos linguísticos do seu texto. Por quê? Porque você precisa produzir um texto dissertativo argumentativo que use o padrão da norma culta da língua portuguesa, ou seja, uma linguagem formal. E como nós não utilizamos essa linguagem no nosso dia a dia, vale a pena relembrar algumas coisas, não é mesmo? Por exemplo, questões de ortografia, acentuação, pontuação, concordância, reagência, para que você consiga escrever seu texto da melhor forma possível. E já nessa primeira aula você vai conhecer qual é a nossa primeira proposta de redação. Afinal de contas, nós precisamos unir a teoria e a prática. Bom, na segunda aula nós já vamos trabalhar com a competência 2 e ela foca exatamente no quê? Bom, diante de um tema, que é o que você vai encontrar lá na sua prova de redação, você precisa assumir um posicionamento, ou seja, construir uma tese. Então essa é a introdução do seu texto. É isso que nós vamos trabalhar na competência 2. Passando para a questão da competência 3, é preciso pensar como eu vou fazer para justificar esse posicionamento que eu assumi no início do meu texto. Para isso eu preciso de argumentos que vão construir o desenvolvimento dessa proposta de redação. Mas de onde vem esses argumentos? Quais são as fontes que eu posso utilizar? É isso que nós vamos trabalhar na terceira competência. Porque na quarta nós continuamos falando sobre o desenvolvimento, mas aí nós já pensamos no que é preciso para que os parágrafos do seu texto se unam de uma forma coerente e coesa. Então quais são esses elementos de coesão? O que o seu texto precisa ter para ter continuidade e progressão? Que é algo muito importante para que você não fique dando volta sem sair do lugar. E finalmente nós temos a competência 5, que trabalha justamente como você vai concluir a sua redação. Lembrando que na conclusão você precisa apresentar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então nós vamos pensar juntos como eu faço para propor isso. O que é respeitar os direitos humanos? Quando é que eu não respeito os direitos humanos? E na aula 6 nós vamos pensar além. Vamos ver, por exemplo, quais são os mitos e verdades que giram em torno do Enem que nós precisamos desconstruir. Até para que você produza esse texto de uma forma muito mais tranquila e mais eficiente. Além disso, o que é que zera uma redação? O que é que eu não posso fazer de forma nenhuma em uma prova do Enem? Bom, então já que nós falamos sobre como as aulas vão funcionar, você pode estar se perguntando. Se eu vou produzir uma proposta de redação, no caso duas inicialmente, como é que essa redação vai ser corrigida? Como é que eu vou ter o retorno? Como é que eu posso praticar aquilo que eu estou aprendendo? Bom, por isso nós criamos a sala de aula do Google Classroom. Então, existe uma sala de aula lá pronta, você vai receber o código de acesso e lá nós vamos postar todas as atividades, as propostas de redação. Você vai poder responder, escrever sua proposta, enviar para nós, recebê-la corrigida. E além disso, lá também é o espaço onde nós vamos colocar sugestões de textos, textos literários, textos argumentativos, vídeos, filmes, tudo o que pode ajudar você a construir os seus argumentos da melhor forma possível. Então, não perca tempo. Assim que esse vídeo terminar, vá logo assistir a primeira aula e assim que a primeira aula terminar, entre logo na sala de aula do Google Classroom e veja quais foram as atividades que nós preparamos para você. Bom, eu espero que vocês aproveitem ao máximo esse curso e até o nosso próximo encontro.